Buenas moçada, Cássio Ricardo na área mais uma vez e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma batida de violão que é a mais executada no Brasil hoje. Isso mesmo, é a batida de vaneira, tá? A gente vai aprender esse ritmo no violão que tá em praticamente todos os sucessos de batidão sertanejo que roda aí pelo Brasil afora, tá? Vamos aprender? Vem comigo! Ok, então vamos lá. A primeira batida que a gente vai ver é a fórmula base pra essas batidas que se usam hoje em dia no batidão sertanejo. Aliás, a batida da vaneira é originária aqui da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, onde as bandas gaúchas, os artistas gaúchos já usam essa batida há muitos e muitos anos, pra mais de 40 anos, tá? Que houve uma adaptação para os artistas do centro do Brasil e estão fazendo essa batida de vaneira no violão, tá? Vamos lá pra fórmula básica. Vamos usar aqui o acorde de sol maior e vou passar bem devagarinho pra vocês. Primeiro eu vou fazer no andamento correto e depois eu vou passar devagarinho pra vocês entenderem, tá? Vai ser uma batida a princípio sem abafamento, tá? Pra gente ter uma ideia de como é a levada da vaneira. Então é isso aqui, ó. Vamos ver ela bem devagarinho, tá? Olha o movimento. Polegar pra baixo, pra cima, indicador médio anelar, polegar pra baixo, pra cima, indicador médio anelar. Tá? Fica isso aqui, ó. Mais próximo. De novo. Vou aumentar o andamento. Beleza? Essa é a fórmula mais simples pra se fazer a batida da vaneira, tá? Agora a gente vai começar a fazer os abafamentos, que dá a característica mais percussiva da vaneira, tá? Então tá aqui, ó. A segunda batida vai ser isso aqui, ó. Vamos fazer com o abafamento já, tá? O que é o abafamento? A gente toca e M e A pra baixo e segura as cordas, ó. Fica esse movimento. Ok? Então a gente vai fazer polegar e para baixo, pra cima. Vai abafar. Fazer polegar pra baixo e pra cima. Polegar pra... Indicador médio anelar pra baixo. Vai ficar isso aqui, ó. Devagar. Maravilha? Um pouquinho mais rápido. Ok? Vamos pra próxima batida. A gente vai acrescentar mais um abafamento, que é o próximo movimento de indicador médio anelar. A mesma coisa, tá? A gente já fez no primeiro, a gente abafa. E na segunda vez que a gente tocar indicador médio anelar, a gente vai abafar de novo. Então vai ficar isso aqui, ó. Lentinho. Maravilha? Vamos pra próxima. Essa próxima batida que eu vou passar pra vocês, já tem uma característica mais do sertanejo usado hoje em dia, tá? Principalmente por causa dos acordes. Eles estão usando hoje em dia um tipo de acorde que a gente chama de power chord. Onde a gente vai suprimir uma nota da formação do acorde. Pra quem não conhece a harmonia, o acorde é formado por sobreposição de terças, tá? Então a formação de três sons, que é o que geralmente a gente usa pra tocar esse estilo, tem a seguinte ordem. Tônica, terça e quinta. Esse tipo de acorde que a gente vai usar, que é o power chord, a gente vai suprimir a terça fora. Vai ficar tônica e quinta. Então o que define se o acorde é maior ou menor é justamente a terça. Então esse tipo de acorde, que é o power chord, tu pode tocar ele tanto pra acorde maior como pra acorde menor. Porque ele não vai ter terça, ele vai ter só tônica e quinta. Então vou dar um exemplo aqui, ó. No dó. Dó, tônica, quinta, que é sol e dó de novo. Isso aqui é muito usado hoje em dia no sertanejo. O que já era usado há muitos anos pra tocar rock, blues e outros estilos com drive, com distorção. O qual os guitarristas usam assim. Dá um efeito bem forte, com distorção. Está sendo usado hoje em dia no sertanejo no violão. Então essa aqui é uma formação bem característica usada. Outra formação é essa aqui, ó. Que é a partir da quarta corda. É a mesma ordem. Tônica, quinta, tônica. Só que fica esse desenho. Eu vou pegar só as três cordas, assim como nesse aqui. Eu vou tocar pra baixo, mas vou pegar só as três cordas. Como é que eu faço isso? Eu tenho que abafar com o dedo um aqui as outras cordas, ó. No caso aqui, a segunda e a primeira, ó. Tá abafada. Eu toco pra baixo, da quinta pra baixo. E sai só o som da tônica, da quinta e da tônica de novo. A mesma coisa aqui. Eu abafo a primeira, ó. Tá? Outra formação que se usa bastante é essa aqui, ó. Eu só tô invertendo a ordem dos intervalos. Agora eu tenho quinta, eu tenho tônica e tenho quinta de novo. Nesse exemplo aqui é um si bemol. Vou passar pra cá pra ficar mais fácil de visualizar. Eu tenho quinta, tônica e quinta. Então a minha tônica aqui é o dó. Isso aqui é um dó, vai ser um dó ou um dó menor. Ok? E aí o mesmo esquema. Eu tenho que abafar a primeira corda. Pra não sair o som dela. Só desses intervalos aqui. Da mesma forma aqui, ó. Eu não gosto muito desse, mas também se usa, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é tipo esse acorde aqui, ó. O sol maior aquele. Tradicional, tá? Nós vamos pegar e vamos tirar a terça que tem nesse acorde. Nesse caso aqui, tá aqui na quinta corda. É o si, tá? Vamos tirar ele fora. Aí eu vou ter que abafar a quinta corda com o dedo um aqui, ó. Desculpa, o dedo dois. Enquanto ele tá segurando o sol aqui, ao mesmo tempo ele tá abafando a quinta corda, tá? E vou tirar o dedo um, o dedo quatro aqui da primeira corda. Seria o sol. Tem que ficar abafado também, tá? Procure evitar acordes que peguem a primeira corda. Nesse tipo de power cord, tá? Porque não soa muito legal. Evitem ao máximo a primeira corda. Então vai ficar isso aqui, ó. Muito usado também, tá? Isso é um sol. Sol maior ou menor. Tô abafando a primeira e a quinta corda, ó. Outro acorde seria esse aqui, ó. Que é uma inversão do ré. Eu não vou tocar a primeira, como eu disse, pra evitar. Tá? E vou abafar a sexta, que seria a terça. Então meus acordes, power cordes, não pode ter terça. Tem que ser tônica e quinta. Eu posso dobrar essas notas. Repetir elas, a tônica e a quinta, várias vezes, tá? Mas a terça eu não posso ter. Então vai ficar isso aqui, ó. Eu pressiono as duas notas aqui do ré. O lá e o ré, que é a quinta e a tônica. Pego mais a quinta solta, que é a quinta. Que é a... É exato, a quinta corda é a quinta. E a quarta corda, que é a tônica, tá? E abafando a sexta corda lá, que seria o faço tenido, a terça. Então vai ficar isso aqui. Tá? Então o pessoal do sertanejo tá usando bastante isso. Eu vou fazer em cima da sequência desses três acordes aqui, a próxima batida, tá? O sol, assim, o sol, o dó, assim, e o ré, assim. Beleza? Então essa batida que eu vou passar agora já é bem em cima dos moldes do que os sertanejos estão fazendo hoje em dia, tá? Que é isso aqui, ó. Nó Sol Ré Beleza? Muda um pouco o movimento agora. A gente vai começar batendo com o indicador médio e anelar, ó. Vamos lá. Na dor médio e anelar, aí já abafo, ó. E puxo o polegar pra baixo, pra cima. Abafo. Então, a última batida de hoje, ela é um pouquinho mais simples. Porém, o abafamento, o último abafamento dela é um pouquinho mais complicado. Ele tem que ser mais curto, tá? Eu vou fazer ela aqui pra vocês observarem. Vou fazer devagarinho, ok? Vamos lá. Pode ver que o último abafamento, ele é mais curtinho, porque eu tenho que fazer esse movimento novamente pra começar a batida. Fica isso aqui, então, ó. Primeiro normal, primeiro abafamento normal. Aí eu já deixo a postura da mão dessa forma aqui, porque eu já tenho que retornar pra começar a batida de novo, ó. Essa seria a parte mais chatinha. Esse abafamento curto. Outra coisa que ajuda pra fazer o abafamento é levantar os dedos aqui, ó. Da mão esquerda, ó. Não tirar os dedos fora, tá? Só levantar das cordas que ajuda a abafar, ó. Se eu tocar e levantar, vocês vão ver, ó. Né? Seca o som. Então é isso aqui, ó. Além de fazer assim, curtinho, no abafamento, a gente pode fazer esse movimento na mão esquerda. Então ficou isso aqui. Lento de novo. Tá? Vamos rapidinho. Ok? Então essas são as cinco primeiras batidas de vaneira, ou batidão sertanejo, que eu tô passando pra vocês. Mais adiante eu vou concluir mais alguns vídeos com outras batidas de vaneira que a gente pode inserir nesse estilo. Beleza? Se você gostou do vídeo, se você achou que esse material serviu para o seu crescimento musical, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário e ative o sino das notificações. Porque quando eu lançar um vídeo aqui, você será notificado e poderá conferir o material aí. Ok, amigos? Um abraço!